História Real de Hollywood Tico e Teco, Defensores da Lei A série que definiu uma geração e transformou dois esquilos desconhecidos em estrelas internacionais Mas o sucesso levou o Tico e Teco a novas alturas Para muitas outras temporadas de Defensores da Lei Era a vida dos sonhos, dançando Roger Rabbit com o Roger Rabbit E ninguém imaginou Fala em queijo! Que tudo poderia desmoronar Transformados pela vaidade Você tá diferente Aí, não é segredo que eu fiz a cirurgia computadorizada Consumidos pela tentação O meu amor por queijo tomou conta de mim, mas é que eu gosto tanto Quero mais Quero mais É possível que duas lendas vivas estejam destinadas a se reunir? Dá pra fazer um reboot? Ninguém quer um reboot! São os Defensores da Lei A gente precisa de um disfarce, pega a primeira coisa que achar Ah... 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 O quê? Segura, Felix! Defensores da Lei 2.0 Esse lugar é meio estranho. Lembra daquele estilo de animação em que tudo parecia real, mas nada parecia certo? Quem são vocês? Tá falando com a gente? É claro. Mas parece que você tá falando com a janela. Na verdade, parece que eu tô olhando para vocês. Tá bom. Vejam como os meus olhos estão mirando em vocês. Claro. Tchau, tchau.